Quais são os sinais de deficiência intelectual? Será que o meu filho tem essa deficiência junto com outras alterações do desenvolvimento dele? É uma preocupação recorrente dos pais, principalmente de pais de crianças com autismo ou de crianças com déficit de atenção e hiperatividade, se essa criança tem também deficiência intelectual associada, se tem atraso das funções cognitivas, das funções mentais. Quais são os sinais que eu preciso ficar atento para ver se meu filho está apresentando ou se meu paciente está apresentando e como eu devo conduzir o trabalho caso ele apresente isso também? O principal sinal é a dificuldade em aprender conteúdos. A dificuldade de aprendizagem é um marcador importante na deficiência intelectual. As crianças com deficiência intelectual, elas têm dificuldade de ampliar o repertório a partir de uma coisa que elas aprendem. Então, por exemplo, elas aprendem um conceito, elas não generalizam e não praticam esse conceito em outros objetos, em outras situações. Elas repetem apenas o que foi ensinado para elas. nos seus comportamentos do dia a dia. E como a gente precisa ensinar muitas coisas para uma criança, o ideal é que ela aprenda a partir de conceitos que nós damos, o ideal é que ela transfira esses conceitos para o livro, transfira esses conceitos para o parque, transfira esses conceitos em imitação, faça associações sozinhas. As crianças com deficiência intelectual, elas precisam que a gente faça mediações e que explique a maioria das coisas. E mesmo com mediações e com muitas explicações, elas parecem ter dificuldade de compreender, mesmo depois de já tendo repetido várias vezes. Uma outra característica comum é a ingenuidade. Essas crianças têm menos malícia do que seria esperado para a idade. Elas acreditam em tudo que a gente fala e a gente acaba tendo que tomar muito cuidado. Então elas são mais dependentes do que as crianças com desenvolvimento típico. Elas dependem da gente cuidar, da gente direcionar e da gente explicar a maioria das coisas o tempo todo. Essas crianças, enquanto são pequenininhas, elas apresentam dificuldades para entender, por exemplo, como fazer um jogo do que é esperado da sua idade. Um jogo que a maioria das crianças de 3 anos, de 4 anos faz. Ela entende as regras, ela entende todos os processos, ela aprende e consegue se divertir, ou ela é ingênua, inocente, é passada para trás, ou não consegue entender e acaba não permanecendo na atividade. Essa dificuldade que começa com pequenas dificuldades em conteúdo de jogos e atividades lúdicas, quando a criança tem 6, 7, 8 anos vai ser uma dificuldade de aprendizagem na escola. Então dificuldade para aprender os conteúdos escolares. Vejam que a criança que tem hiperlexia, que é uma característica muito comum no autismo, que é saber os números e as letras, porque são códigos e elas gostam dessa repetição. E muitas vezes elas aprendem a ler antes das outras, porque elas acabam tendo hiperfoco e interesse restrito nesse assunto e acabam gostando de fazer essa decodificação. Isso não é sinônimo de inteligência. Uma criança pode aprender a ler e escrever antes do tempo e mesmo assim ter deficiência intelectual, porque na hora de aprender os outros conteúdos que são apresentados na vida e na escola, ela não consegue compreender, ela não consegue manter a sustentação de encadeamento das informações que levam a um todo. Então são crianças que, mesmo sabendo ler, podem apresentar dificuldade em interpretar os textos, dificuldade em compreender as matérias, dificuldade com os cálculos, ou elas podem ter facilidade nisso e dificuldade nas outras matérias. Comumente, uma outra característica também é ter um atraso global, um atraso global do desenvolvimento. Uma criança que tem atraso de deficiência intelectual tem também atraso motor, atraso na linguagem e na sua socialização, porque elas não conseguem se comunicar de forma adequada com os seus pares Então uma criança que tem deficiência intelectual tem deficiência, atrasos nas funções cognitivas, em todas, na maioria das funções cognitivas. Então em toda aprendizagem e na generalização de conteúdos. Generalização é quando a gente aprende algo e usa isso em outros contextos e com outras pessoas também. Então envolve memória, envolve atenção, envolve linguagem, envolve várias habilidades cognitivas. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreve aqui embaixo e dá um joinha nesse vídeo para eu saber que você quer que eu vá além. Dá para a gente ter uma noção se a criança está com alterações e se tem sinais de deficiência intelectual, mas para a gente ter um documento concreto, é importante fazer o que nós chamamos de uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica vai medir através de testagens quais são os déficits cognitivos em quais áreas estão e qual é a gravidade ou o impacto desses déficits no coeficiente de inteligência de uma criança. Espero que esse vídeo te ajude. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.